O coelho malvado invadiu a nossa casa e fez algo terrível e isso aconteceu, assista até o final Coelho malvado! Ele tá fugindo! Desce! 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 Ai, o que é isso? Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô super animada Porque hoje eu vou no shopping! Eu tô muito animada Porque, galerinha, eu vou pro shopping gastar muito, comer, andar Ai, galerinha, eu tô muito ansiosa Aproveita as férias, né, Louise? Sim, galerinha, eu tô de férias Uh, está de férias, Louise! Sim! E arrume-se com a Louise, né, Louise? Sim, galerinha Já decidiu, Louise, qual roupa você vai? Vou ver aqui, vamos lá Galerinha, já vai deixando o like E se inscreva no canal Sim, se inscreva aqui no canal, galerinha Eu vou como? Eu vou com esse short Vai de short? Vou Cadê o short? De couro? Meu pai! Uau! Sério? Sim, com esse short de couro E... ah, não sei E a blusa? Eu acho que com essa Com essa? Sim, galerinha, olha Então vai lá, Louise, colocar Uau! Ó, como vai ficar o... Ó, vamos, vamos logo, senão vai ficar tarde Pode Rápido, Louise Uuuu! Vamos ver, galerinha, como vai ficar Uau! Ai, gente! Nossa! Gostaram? Ó, nossa, eu amei Uhuuu! Adorei, Louise Eu também Então vamos? Vamos Que barulho foi esse? Louise Você escuta... Não veio lá debaixo? Sim! Como se alguém tivesse aberto a porta Louise, será que seu pai chegou? Mas meu pai disse que ia... Mã! Tá, de hoje Vem, mãe, vamos lá ver Mã! Pai! Não é ele Ele não tá te escondendo Será? Será que ele tá na cozinha bebendo água? Mãe! O que que foi? Será que é o coelho malvado? Ai, vocês tão roubando Não, não vou, não Não vou Fecha essa porta Mãe, que fecha essa porta? Não! Louise A gente precisa descobrir Então vai você Não! Tá bom Mãe! Eu não vou descer lá Agora você falou mesmo Não, você vai descer sim Porque a gente tem que descobrir Quem é esse Coelho malvado Ai, mãe, vem logo Vem Vem Você escutou a porta abrindo Eu escutei Eu tô te falando Mãe, a gente vai ser logo Descobrindo Tá vendo alguma coisa? Não, não tem ninguém Mãe Louise A porta tá aberta Sim Eu te falei que alguém entrou aqui em casa Eu te falei Eu te falei que alguém tinha entrado aqui em casa Louise Então vamos descer Ai, Louise, acho que é melhor a gente não descer Ai, mãe, eu vou descer Louise Tem alguém aqui na nossa casa? Sim Ai, mãe Sim Tem alguém aí? Não Então vamos Meu pai Fecha a nossa porta Não tem ninguém aqui Não tem ninguém Verdade Ai, e agora, mãe? Eu acho que foi só coisa na nossa cabeça, né? Não sei, Louise Olha a porta da cozinha Tá aberta Melhor a gente fechar também Verdade Vamos lá, então Fecha Fecha, fecha, fecha Fecha Ai, mãe, eu acho que ninguém vai entrar mais aqui É verdade, Louise Eu acho que a gente já pode ir lá pra cima Arrumar nossas coisas pra ir no chão Sim, vamos, vamos pegar nossa bolsa Vamos Nossa O que que foi? Tá com cheiro de fumaça Ah, mesmo? Nossa, que cheiro de fumaça forte Verdade Será que tá vindo lá da rua? Não sei Se for, deve tá vindo forte É verdade Deve até queimando alguma coisa Verdade Hum? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Meu pai Você tá vendo aquela fumaça? Tô Louise Meu pai O quarto tá pegando fogo Mãe, o que que você deixou ali no quarto? O que que... Ah! O meu pai Coelho Malvado Ele tá colocando fogo No nosso quarto Vai embora O que que você quer? Não Louise O coelho Malvado Ele tá botando fogo no nosso quarto Não mãe Eu vou lá E vou tirar ele da nossa casa Sim Porque essa não é a casa dele Verdade, Louise Abre Mãe, ele trouxe a porta Louise E agora? E agora? Louise, você viu aquela fumaça? Eu não vi Louise, ele tava botando fogo lá no meu quarto Como ele arrumou aquela fumaça? Eu não sei, Louise Coelho Abre agora Coelho Mãe, a gente precisa de uma chave Ai, Louise, vou ligar pro seu pai Ele passou de todos os limites agora, esse coelho Tem a chave do meu quarto A gente precisa abrir essa chave Sim, a chave do seu quarto Verdade Pega, Louise Pega, deixa eu abrir o seu quarto Vai Pegou Peguei Será que vai dar? Deixa eu ver aqui sim O que que foi? O que que foi? Não tá conseguindo? Abriu Abriu Agora vamos entrar logo Um Dois Três Coelho Ele tá fugindo Desce 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 Que isso, Louise Louise Meu pai Vai embora Coelho malvado Que isso Vai embora Joga ele Vai embora Olha Louise Vai embora Agora Vai Vai embora Não volta mais Ele levou uma lição Levou mesmo Ai, o nosso quarto É o pai Louise Era uma brincadeira Uma caixa Uma caixa Pega, Louise Tampa essa caixa Anda Olha a galerinha Preste pra cá Louise Ai Vamos levar essa caixa Lá pra fora Vamos Meu pai Era uma caixa Gente Louise Meu pai Era tudo uma brincadeira Louise Olha a mãe Fecha, Louise Fecha 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 Vamos botar lá fora Lá fora Louise Louise Esse coelho Passou De todos Os limites Verdade Galerinha Todos E agora Mãe Louise Que brincadeira Boba Verdade Mas ele teve O que ele merecia Sim Gente Olha Louise Meu pai Aquela caixa Cheia de fumaça No nosso quarto Agora a casa Tá toda Cheia de fumaça Sim galerinha Então galerinha Já vai deixando Se inscreve no canal Me segue lá No meu Instagram E já muda a Louise Só um beijo No próximo vídeo Tchau